Combate a trincheira do contribuinte, menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviço. Nosso lema, que vocês já sabem, é menos impostos e mais empregos. Hoje estamos num evento importantíssimo que é do Instituto Muda Brasil, que está apoiando toda a iniciativa nesse sentido. Muito obrigado pela presença. Vamos fazer alguns esportes com relação a algumas entrevistas aqui do Instituto. Mas olhem, meus amigos e minhas amigas, eu quero, em primeiro lugar, em nome do Nabil, cumprimentar todos os homens que estão aqui, em nome da Cláudia e da Marta, cumprimentar as mulheres que aqui se encontram. E, na verdade, o que eu pretendo fazer, por sugestão do Nabil, é falar um pouco sobre a realidade política brasileira, que é importante precisamente neste momento em que nós estamos às vésperas de um novo governo. E interessante que, desde logo eu digo, o Brasil é sempre pautado pela ideia do otimismo. Nós já tivemos as mais variadas crises, quem pega desde a Primeira República, crises econômicas, crises sociais, crises políticas, e sempre superamos essas crises. Eu não tenho dúvida que, neste momento, se crise há, nós também vamos superá-las. O que precisamos é, exata e precisamente, isto que eu pude verificar abundantemente aqui, Jorge Gerdau, que é a hipótese do diálogo. Em todas as manifestações que aqui se verificaram, eu pude perceber que tudo se obtém pelo diálogo. Às vezes, várias, que todos os senhores e senhoras compareceram à Câmara, aos deputados, ao Senado Federal, para dialogar sobre os interesses do país, que não são apenas interesses do empresariado, sejam homens ou sejam mulheres, mas são interesses do Brasil. E aqui, eu quero combater um preconceito que é encontrado muito no nosso país, que é, digamos assim, o litígio entre empregado e empregador. Eu percebo que, sobre o foco eleitoreiro, sempre há muito essa coisa de jogar o empregado contra o empregador, empregador contra o empregado. E, entretanto, empregado e empregador são as grandes forças produtivas do país. E, portanto, quanto mais nós eliminarmos a litigiosidade entre estas duas importantíssimas categorias, tanto melhor para o desenvolvimento do país. Não foi, aliás, outra razão pela qual, no meu governo, eu logo me apercebi que eu precisava, Flávio Rocha, modificar um pouco a legislação trabalhista, de maneira a promover esta harmonia entre, volto a dizer, estes grandes setores produtivos do país. E fizemos por diálogo, porque vocês sabem que mexer em direito do trabalho é mexer em vespeiro, como mexer em previdência social é mexer em vespeiro. Pois nós fomos lá na questão trabalhista para fazer a modernização do direito do trabalho e, desde o primeiro momento, eu disse, olha aqui, chamei o ministro do trabalho e disse, você vai visitar o país todo, falar com federações de empregados, federações de empregadores e vamos fazer uma coisa pautada pela ideia do diálogo, para que haja harmonia entre estas categorias. Aliás, eu fiz isto porque, quanto mais eu falava empresários aqui e no exterior, o que mais eu ouvia era a dificuldade em face das reclamações trabalhistas, volumosíssimas, porque tomou-se o hábito do empregado ter direito a 300 e pedir um milhão. Isto criava um litígio muito grande entre a categoria empregado e empregador. Foi muito bem. Nós, vocês sabem, estou dizendo uma obviedade, nós conseguimos fazer uma modernização trabalhista no Brasil sem tirar nenhum direito do trabalhador e até faço aqui um pequeno corte para dizer que tratava-se de uma campanha eleitoral naquele momento e um dos candidatos dizia, olha aqui, o Temer vai tirar todos os direitos dos trabalhadores. Eu disse, meu caro, você vai ser presidente da República. Gravei até um vídeo. E você precisa aprender a ler a Constituição. Se você ler a Constituição, você verá que os direitos dos trabalhadores estão elencados lá no artigo 7º da Constituição Federal. E eu estou fazendo a reforma trabalhista por meio de lei ordinária. E você já deve saber, esta é a sua responsabilidade, como eventual futuro presidente da República, que a lei ordinária não pode modificar a Constituição. Portanto, não estamos tirando nenhum dos direitos trabalhistas. Ao contrário até, convenhamos que nós acrescentamos direitos. O trabalho temporário, por exemplo, o trabalho intermitente, a questão da terceirização, os empregados não tinham direitos e passaram a tê-lo precisamente depois da reforma trabalhista. Como agora eu vi, e por meio de lei se regulamentou também o teletrabalho. Nós não imaginávamos, e nós veríamos logo mais adiante, uma grande epidemia. Mas nós previmos a hipótese do trabalho remoto, com direito, com garantia trabalhista. Portanto, de vez em quando, vejam a irresponsabilidade de certas palavras. Quando eu vejo, via na campanha agora, um ou outro candidato dizendo, nós vamos revogar a reforma trabalhista, porque eliminou todos os direitos dos trabalhadores, eu disse, muito bem, se quiser tirar direito dos trabalhadores, elimine a reforma trabalhista. E depois, vocês perceberam, em face de várias contestações que eu mesmo fiz em palestras, artigos do jornal, etc., não se falou mais disso. E eu espero, eu espero que não se altere a reforma trabalhista. É claro que ela precisa, muitas vezes, de algumas adaptações. Mas são adaptações e não eliminações daquilo que foi feito. E aqui, vocês veem, os senhores pregaram muito o diálogo e vejam como o diálogo é importante. Foi por meio do diálogo que nós conseguimos promover uma reformatação trabalhista no Brasil e os senhores não tiveram notícia de nenhuma greve de trabalhadores depois da reforma trabalhista. Até porque, quando nós remetemos o projeto ao Congresso Nacional, falaram de um lado, quatro representantes de empregados, de outro, quatro representantes de empregadores. Nesse particular, eu faço homenagem ao nosso Patá. O Patá é um homem dos tempos modernos. De modo que o Patá colaborou muito para a compreensão deste momento do Brasil que impunha esta reformatação trabalhista no Brasil. E outra coisa, sim, sim, mas eu quero dizer, nós precisamos eliminar esse preconceito. Porque temos que unir a ideia do empregado com o empregador e não alimentar aquelas disputas eleitoreiras que tentam jogar o empregado contra o empregador. E até aqui eu tomo a liberdade, numa ousadia, penso eu, mais do que razoável, eu tomo a liberdade de dizer que de vez em quando eu ouço falar essa história de esquerda, direita, centro, centro-direita, centro-centro. Na Tavênia, eu vou pedir licença por uma expressão forte, é uma bobagem. Uma bobagem porque isso acabou quando caiu o muro de Berlim. Vocês sabem que o que importa ao povo é o resultado. Se ele vem de quem se rotula de esquerda ou se rotula de direita, não vem ao caso. O que importa para o país, para o povo, é exato e precisamente o resultado. Aliás, de vez em quando eu dou nada como as coisas singelas para nós compreendermos isso. Para perguntar ao sujeito que está passando fome, se ele é esquerda, direita ou centro, ele diz eu quero um pão. Para perguntar ao sujeito que não tem emprego, se ele é esquerda, direita ou eu quero emprego. Para perguntar à classe média carente, ela diz eu quero preço baixo em supermercado. O resultado é que importa. E, aliás, eu não digo isso de graça. Muito recentemente, eu fiz o prefácio de um livro, que está sendo relançado no Brasil, de um americano que traça a vida do Deng Xiaoping. Ele assumiu a China em 1979. E logo na primeira reunião da junta governativa, ele fez um discurso, está lá, eu reprousei isso até no prefácio. Ele diz, olha aqui, nós temos prestigiais empresas chinesas, porque elas dão emprego. Daí um deles disse, mas isso é capitalismo. Ele disse, não importa, aqui é socialismo chinês, porque é isso que dá resultado. Portanto, o resultado é uma coisa fundamental. E por isso nós temos que eliminar este outro preconceito. De fora a parte da história do empregado e empregador, de fora a parte da questão das ideologias, que são inteiramente superadas no presente momento, nós temos que compreender isso. Você, interessante, você aqui no Brasil quer combater o desemprego. Para combater o desemprego tem que ter emprego. Para ter emprego tem que ter empregador. E nós ficamos com essas disputas inteiramente inúteis, inteiramente irrelevantes, e que nós sempre levamos a diante. E foi com muita alegria também, Nabil, que eu ouvi nas várias falas aqui, a ideia da simplificação tributária. Olha que eu tenho uma razoavelmente quilometragem, já que presidi três vezes a Câmara dos Deputados. E toda vez que você fala em reforma, interessante, o vocábulo, certos vocábulos vão sendo queimados, vão sendo desgastados. A ideia de reforma tributária é uma coisa queimada. Se você falar em simplificação ou desburocratização tributária, ela passa, ela segue adiante. De modo que eu ouvi com muito agrado aqui, exato e precisamente isso, vamos fazer uma simplificação tributária, que era outra coisa que eu ouvia nas conversas que tinha com o empresariado nacional e o empresariado do exterior. Isso aqui, penso eu, seja fundamental para o nosso país. Eu vejo, por exemplo, que todo governo, de alguma maneira, ele quer destruir o que o governo anterior fez. Como se me permitem, vocês sabem que quando assumiu o governo, nós tínhamos um produto interno bruto negativo de praticamente 5%. Um ano e quatro meses depois, o produto interno bruto era positivo em 1,3%. Precisamente porque nós fizemos estas reformas que eu estou aqui mencionando, porque a economia você não resolve num passe de mágica. Você tem que tomar uma série de medidas, como estas que eu acabei de anunciar, que fizeram com que os juros da taxa Selic viessem de 14,5% para 6,5%, a inflação viesse dois dígitos para 2,75%. É assim que se trabalha na economia e sem preconceitos. Até porque, é interessante, nós tínhamos oposição e eu tinha que compreender a oposição, porque a oposição na democracia é importante. A oposição serve muitas vezes, quando ela fiscaliza, quando ela sugere, serve até de parâmetro para aquele que está governando. Apenas que, aqui vai outro preconceito que nós temos que eliminar, a oposição aqui não é jurídica, a oposição no Brasil é política. Ou seja, na união dos estados nos municípios, se eu perco a eleição, eu tenho que destruir aquele que foi eleito. E isto é incompatível com a democracia, porque a democracia exige a presença da oposição. Eu tive uma oposição ferozíssima, os senhores sabem disso. Entretanto, nós tocamos o barco, fizemos reformas fundamentais, como estas que eu acabei de anunciar. De fora parte, convenhamos, aprovar na Câmara dos Deputados a Lei das Estatais. Vocês se recordam que, num dado momento, um pouco antes de assumir, a Petrobras era quase um palavrão. Quando nós aprovamos a Lei das Estatais, eu chamei até o Pedro Parente e disse, olha, meu cara, você vai para lá, não vai haver uma influência política. Eu quero que você recupere a Petrobras. Vamos aplicar a Lei das Estatais, que tem uma série de exigências que os senhores e as senhoras conhecem. Pois, olha, um ano e meio depois, recuperado a Petrobras, recuperado o Correios e as estatais crescendo. Eu vejo que agora, eu espero que parem por aí até, eu vejo que querem modificar a Lei das Estatais, naturalmente, para botar muita gente na máquina estatal, porque não apenas se trata do rapaz lá do Aluísio Mercadante, que é uma boa figura, é um sujeito competente, preparado, não é? Mas há mais de 700 cargos que podem ser preenchidos por esta forma mais, digamos, mais viável. Hoje exige, pelo menos durante 36 meses, ninguém tenha exercido uma atividade política. Pela lei, exige 30 dias apenas. Portanto, este é um problema do aparelhamento da máquina pública. E nós não devemos levar isso adiante. Por isso, eu tomo a liberdade de fazer essa pregação aqui. Acho que o que interessa aos empresários e às empresárias do nosso país. Nós temos que tomar cuidado com estas questões, não é? Aliás, de vez em quando, eu falo para colegas e os empresários, eu verifico o seguinte, um deles me dizem, o senhor Temer, vem cá, eu vejo que é interessante, durante a campanha eleitoral e durante, e agora mesmo, depois da campanha, só se fala das coisas do seu governo. É teto de gastos públicos, é reforma trabalhista, é leis estatais, é reforma do ensino médio, não é? É tudo coisas que foram feitas naqueles modestíssimos dois anos e meio de governo, não é? Que nós conseguimos levar adiante por meio do diálogo. Diálogo que nós tínhamos com a sociedade e diálogo que nós tínhamos com o Legislativo. Que não vamos ter ilusão também, como se tem no Brasil, de que o Presidente da República pode tudo. Não pode nada, Mabil. Se não tiver apoio do Congresso Nacional, não consegue governar. Esta é a regra. É o Legislativo e Executivo juntos, atuando em conjunto. Portanto, você tem, muitas vezes você diz, ah, mas o Presidente está procurando apoio de gente que não deveria procurar, vamos nominar aqui, o chamado Centrão, não é? Portanto, houve tempos, vocês se recordam, que se dizia o seguinte, não se deve admitir a indicação de ninguém que venha da classe política integrante do chamado Centrão. E é interessante, quando você assume o poder da República, você tem mais de 1.500 cargos para preencher. Você, mentalmente, não consegue ter 1.500 pessoas na cabeça para indicar. Portanto, quando vem as indicações, você manda apenas fazer uma avaliação sobre o critério técnico e ético, e se passar nesses critérios, você nomeia. Mas é muito natural que venha da classe política. Porque é interessante, quando se falava isso, eu dizia, aqui no Brasil, faço um pequeno corte, as coisas ganham uma dimensão, não é? E todo mundo passa a acreditar naquilo. Ficou curiosa, Jorge, Gerdal. Ficou curiosa, todo mundo passa a acreditar. Eu disse, muito bem, o governo, se não tiver apoio do Centrão, ou não receber, tivemos a indicação do Centrão, ele coerentemente tem que dizer o seguinte, eu também não quero voto dessa gente. quando eu mandar um projeto de lei, projeto de emenda constitucional, ou editar uma medida provisória, eu não quero o voto dessa gente. Você, presidente da República, já sairia perdendo uns 160 votos, logo de saída. Como é que você pode governar sem isso? E quem está lá tem representação. Quem chegou ao Senado, ao Câmara e ao Senado, não foi levado por uma centelha de vinho, mas foi levado pelo voto popular. Então, o que você pode, sim, aprimorar o sistema. Isso é outra coisa. E neste ponto, meus amigos e minhas amigas, o empresariado brasileiro tem uma função fundamental. E até quando eu defendo também o teto para os gastos públicos, eu até faço um pequeno corte. Faço um pequeno corte. Muito recentemente, antes de ontem, até ontem, o Gilmar Mendes decidiu uma coisa que está óbvia na emenda constitucional do teto. Vocês sabem que na emenda constitucional do teto, ela tem, que nós editamos logo no começo do meu governo, ela tem uma fórmula fiscal e uma fórmula social. A fórmula fiscal é para dizer, olha aqui, ninguém vai poder gastar mais do que aquilo que ganha. E eu parti, convenhamos, nós partimos, a área econômica, de um conceito frugal, trivial. Ninguém pode gastar mais do que ganha. Se eu ganho 10, gasto 20 pelo mês, no fim do exercício, eu tenho um problema financeiro. O Brasil também é assim. Se você, a cada 100 e gasta 200, você aumenta a dívida pública. E aumentar a dívida pública significa aumentar os juros da dívida pública. E juros é uma coisa que você paga e vai embora. Não tem nenhum significado. Portanto, se você diminui a dívida pública, você tem bons resultados. E muito rapidamente eu digo, a dívida pública do meu governo, no início do meu governo, estava em 179 bilhões, veio diminuindo ao longo do tempo em função do teto, hoje está em 61 bilhões. Ou seja, nós não estamos pagando mais juros sobre praticamente mais de 100 bilhões de reais. Portanto, economia para o Estado e investimento em outras áreas. A própria reforma trabalhista, convenhamos, interessante, outra coisa que nós temos no Brasil, é que você edita uma lei e o povo diz assim, agora amanhã o céu é azul, todo mundo vai ganhar dinheiro, não vai manter pobreza, não vai manter insegurança, não é assim. A lei, quando você produz, ela produz efeito ao longo do tempo. Foi muito bem, os analistas hoje têm dito com muita frequência, e vejam que caiu sensivelmente o desemprego no país, as pessoas têm dito com muita frequência, isto é fruto da reformatação trabalhista que foi feita há três, quatro anos atrás. Ao longo do tempo veio caindo, caindo modestamente, hoje caiu mais abundantemente o desemprego no país, precisamente em função daqueles fatores. De fora parte, ter diminuído aquilo que eu disse, a litigiosidade entre empregado e empregador. Nós devemos alimentar essas coisas. E ademais disso, nesses dois minutos, eu quero apenas dizer que o que é preciso no país é tranquilização institucional, não é? Porque a paz é uma determinação do texto constitucional. Eu ouvi falar muito de segurança jurídica aqui, muitas vezes se imagina que segurança jurídica é algo desapegado do sistema normativo e não é. A segurança jurídica ela decorre precisamente da rigorosa aplicação do sistema normativo a começar pela Constituição. E vocês sabem o que a Constituição diz logo no preâmbulo? E preâmbulo é uma coisa que vem de preambulare, portanto, antes de caminhar, portanto, antes de entrar no texto constitucional. Está dito o seguinte, olha aqui, o povo, o povo disse, os constituintes, o povo disse, eu não posso me reunir em praça pública para dizer o que eu quero para o país, isso em 1987, 88. Vou nomeá-los meus representantes para escreverem o que eu quero para o país. E ao dizer isso logo no preâmbulo, disse, olha, vocês vão criar um Estado pautado pela ideia da paz interna e da paz internacional e sobre mais da harmonia entre os poderes do Estado. Foi isto que o povo disse e que está no texto constitucional. muitas e muitas vezes nós não encontramos isso no país. Nós temos um país muitas vezes conflagrado, não só entre instituições, mas lamentavelmente entre brasileiros. Os senhores empresários e as senhoras empresárias nesta reunião extremamente produtiva que fazem hoje, como fizeram em várias outras oportunidades, poderão, se concordarem, divulgar essas ideias e dizer, vamos ouvir os brasileiros, vamos pacificar o país. E hoje, como é que você enxerga as perspectivas de emprego, de geração de emprego, de negócios, a vida para o brasileiro? Bom, daquela época para cá, pouca mudança ocorreu, mas teve uma mudança fundamental que é a entrada do Lula na presidência e que para nós, do mundo do trabalho, tem um significado relevante por conta da sensibilidade do Lula para com a inclusão social. Estivemos conversando com ele durante a transição, tive o prazer de fazer parte do grupo de transição no trabalho, fizemos um diagnóstico sobre o Ministério do Trabalho e fizemos propostas de que Ministério do Trabalho precisamos para que a gente tenha aí na sua resposta algumas condições que sejam favoráveis para a inclusão social. Então, seria capacitação, formação, política industrial, para que nós possamos ter novamente uma indústria fortalecida num país continental como o nosso, não podemos ter uma indústria que representa 8% do PIB. outrora era mais de 20%. Reforma tributária e uma possível desoneração da Folha, isso no meu entender que era muito relevante para que o custo da mão de obra não seja o dobro do que o empresário paga e não seja 70% do que o trabalhador receba. Então, essas políticas públicas com certeza absoluta vão nos dar a possibilidade de gerarmos emprego em 2023. Estou aqui com o Cláudio do Cincomaco e eu queria conversar um pouco com ele sobre esse aspecto que a gente tem visto muito no Brasil que são as reformas e o pessoal querendo melhorar a sua casa, melhorar o prédio, que é uma coisa que tem aqui em São Paulo tido uma força muito grande. Isso daí é uma coisa que está generalizado na cidade ou são só determinados barcos, determinados bairros? Na verdade, está disseminado no Brasil. A moradia voltou a ter um peso muito forte para as pessoas. Até os anos 70, 80, o carro era a zero quilômetro, mas a casa estava caindo aos pedaços. E hoje não. Hoje a gente vê que as pessoas optaram pela casa. Hoje a casa é o seu refúgio seguro, onde você tira a máscara, onde você recebe os amigos para degustar um vinho, fazer um churrasco. Quer dizer, ele passou a ser uma valorização que antes ela não tinha. E tudo isso obriga a fazer manutenção, reforma, não tem como. Aí ainda veio a pandemia, que as pessoas passaram a conviver mais ainda nos espaços em que antes elas só chegavam para dormir. Então começaram a ver os defeitos e isso impulsionou muito o mercado. você, Débora, que está exatamente fazendo uma união entre as empresas femininas, uma que está precisando, outra que está com uma assistência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Débora. Olha, nós cada vez mais temos aí mulheres tirando das gavetas os seus projetos, colocando os seus sonhos para fora. Nós sabemos que em pós-pandemia nós sofremos muito com o desemprego. Então, com o Lady Diamond, nós fomentamos o empreendedorismo oferecendo capacitação para essas mulheres que às vezes, muitas vezes, estão engessadas naquele negócio antigo, enfim, e não sabem que são capazes de desenvolver outros negócios. Então, além de conectarmos mulheres e negócios com outras empresas, nós também oferecemos essa capacitação para essas mulheres que têm grande potencial e às vezes pouca oportunidade, porque elas não sabem às vezes para onde ir. e no Lady Diamond a gente consegue oferecer de uma forma multidisciplinar essas oportunidades para essas mulheres. Mais uma vez, estamos aqui no Instituto Unidos Brasil num evento, um jantar promovido pelo Instituto Unidos Brasil. e aqui está o Castilho que é o mentor e o grande batalhador do Instituto. Qual é a programação para o ano 2023 do Instituto, Castilho? Bom, primeiro prazer estar aqui com você. Nós temos uma programação bastante grande. Com a mudança de governo, eu acredito que nos primeiros 60 dias nós vamos nos dedicar a fazer uma boa leitura da nova composição para que a gente defina uma estratégia de como é que nós vamos trabalhar dentro do mundo político. Nós entendemos de negócio a gente política é complicado. Ninguém pode dizer que entende. Então, qual é a ideia? O Instituto vai dedicar os primeiros meses a muita atividade de relacionamento. Porque essa atividade é que vai nos dar a oportunidade de identificar as tendências. 40% da Câmara são novos deputados. Alguns já tiveram lá no passado, mas são deputados que estão assumindo agora. então esses 40% vão estar recebendo um trabalho que nós fizemos em Brasília onde vai mostrar o que é o Instituto, o que nós queremos, o que nós pretendemos, como é que nós defendemos a iniciativa privada, quais são as grandes pautas e as grandes bandeiras. eu estou aqui com o Jorge Alves de Souza do Sindiprom e também da Coromodas. Jorge, nesse evento aqui do Instituto Unidos Brasil, eu gostaria de saber qual é a sua perspectiva para esse ano novo que nós estamos agora próximos a iniciar, com um novo governo, nova economia, como é que você está enxergando o nosso futuro a curto prazo? Brasil é muito maior do que tudo que está se apresentando em termos de governo, o povo que superou uma crise de Covid, teve fechamento, a gente ficou em casa e tudo, e a nossa economia cresceu, a nossa economia se posicionou. Nós precisamos trabalhar muito forte para recuperar o pequeno e o médio que ficaram prejudicados durante esse período para trazê-los de volta para gerar mais emprego, recuperar os seus negócios e trazer a pujança para a economia. Nós somos um Brasil pujante que anda para frente e o povo está demonstrando a força que tem. terminamos agora esse programa onde nós estávamos no Instituto Unidos Brasil e ouvimos muitas coisas favoráveis ao trabalho, a união entre os empresários e os trabalhadores. Foi um evento muito importante. Obrigado pela sua atenção e voltamos na próxima semana no mesmo horário. Bate a trincheira do contribuinte menos impostos mais empregos de todos. A trincheira do contribuinte o que o o o o o Legenda Adriana Zanotto